Os técnicos brasileiros não têm nenhuma relevância no mercado competitivo internacional. A gente continua exportando, cada vez mais, exportando só jogador. E eu acho bacana você fazer um recorte temporal do que aconteceu no futebol na década de 90. A década de 90 talvez seja a última década onde o futebol brasileiro, de fato, foi relevante do ponto de vista competitivo internacionalmente. Tanto nas seleções quanto nos clubes. A gente vê o tricampeonato do São Paulo. O terceiro foi no iniciozinho dos anos 2000. A gente foi a três finais seguidas de Copa do Mundo, 94, 98, 2002. Acostumei mal também. E o iniciozinho dos anos 2000 marca os últimos momentos onde o futebol brasileiro foi relevante. E quando você olha pra trás, se você olhar, fizer uma viagem lá pra trás, você vai ver, vamos pegar os anos 70, Brasil campeão. 74, Alemanha. 78, Argentina. 82, Itália. 86, Argentina. 90, Itália. Alemanha. 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 94, Brasil. 98, França. 2002, Brasil. Havia um revezamento. Havia uma alternância. Um europeu, um sul-americano. Um europeu, um sul-americano. Mas de 2002 em diante, foi um massacre de clubes de seleções europeias. E não é por acaso que a Liga dos Campeões surge em 92 e que o Brasil teve em 87, cinco anos antes, a chance de ser a primeira grande liga de clubes do mundo. Com a Copa União. Com a Copa União. E ao perder essa janela, os anos 90 marcam um processo de estruturação mais forte do futebol europeu e de desestruturação do futebol brasileiro. E os resultados vão aparecer a partir dos anos 2000. E nesse período aí teve uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Teve um 7x1. Tinha uma pedra. Obrigado.